Oi amores, gente, acordei com a vontade de comer canjica, amores, e nesse videozinho eu vou compartilhar com vocês todo o preparo da nossa canjica, tá bom? E também vou fazer milho cozido, então vamos acompanhar que é uma delícia! Comecei, amores, descascando o milho, tá? Gente, aqui, graças a Deus, eu sou de Pernambuco, vocês sabem, né? Aqui, graças a Deus, a gente encontra a fartura de milho o ano todo, tá, gente? Então, a hora que dá vontade da gente comer aquela comidinha de milho, bolo, canjica, pamonha, é só ir ali na esquina e comprar. Comecei descascando todo o milho, pra gente dar início aqui a nossa canjica, tá bom? Acompanha o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Pronto, amores, eu já descasquei, ó, todo o milho. Tem só alguns cabelinhos aqui ainda, mas quando eu for lavar eles, aí eu vou tirando com a faca, tá? Mas descasquei todo ele, ó, tá vendo? Essas casquinhas aqui que vocês estão vendo aqui que eu vou lavar, eu vou usar também, por quê? Com esse milho aqui, gente, eu tô pretendendo fazer um pouquinho de canjica e os que tiver mais verdinhos, tipo esse aqui, eu vou cozinhar ele. E o meu milho cozinhado, eu gosto de colocar casca junto, pra cozinhar junto com o milho, que dá um sabor todo especial. Então, essas casquinhas aqui, aquelas que ficam mais dentro quando a gente vai tirando o milho, a gente tira aquela casca mais suja de fora, aí eu fico com essas fininhas aqui, ó, mais clarinha. Aí, na hora do cozimento, eu coloco essas cascas junto na água, tá? Aí, eu vou lavar, tá bom? Ó, vou lavar toda ela, e o milho tá aqui, eu já vou separar o que vai ser pra cozinhar e o que vai ser pra fazer a canjica. Aí, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, amores, como é que a gente vai fazer? Eu peguei minha panela, vou forrar uma camada daquela folha que eu lavei, ó, aqui no fundinho, tá? Vou colocar milho, deixa eu botar aqui o restante das outras palhas, que eu ainda vou usar. Aí, eu vou forrer o fundo, não é isso? O meu milho, ó, antes de colocar ele pra panela, eu vou dar uma raspadinha nele aqui, com ralo, tá? Pera aí que eu vou ralar e mostro pra vocês, só um pouquinho, assim por cima, e eu acho que eu vou dividir ele em pedaços, vou dividir ele em dois, porque minha panela é pequena, senão os milhos inteiros não vão caber aqui dentro dessa panela, ó. E eu não tô com panela muito maior, eu tenho esse tacho aqui, que é o que eu sempre uso pra fazer comida maior, só que ele vai demorar muito no fogo. Eu vou ver aqui como é que eu faço e mostro pra vocês, pera aí. Pronto, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu botei aqui vocês no tripé pra dar pra mostrar. Ó, pega o ralo, esse lado aqui, ó, e faz assim, ó, gente, no milho, ó. Só pra dar uma ouriçada nele, não precisa descartembar o milho todinho não, tá, gente? É que fica mais gostoso. Aí a gente faz assim por toda a espiga. E ele vai ficar assim, ó, Luiz, ó, estão vendo? Deixa eu ver, e pronto. Deixa eu torar aqui no meio, ó. Pronto, eu vou colocar assim em pedaços, ó. Aí a gente vai acomodando aqui, da maneira que ficar melhor. Deixa eu fazer mais um aqui pra mostrar pra vocês. Tô achando que esse tá mais seco. Eu vou deixar isso aqui pra canjica, que eu tô achando ele mais seco. Ó. Comida de milho é muito gostosa, né, gente? Porém, dá um trabalho, viu? Um pouco trabalhoso. E também faz um pouco de sujeira. Pronto. Esse aqui, eu acho que eu vou colocar esse inteiro, gente, porque esse tá menosinho, ó. Ok. Aí o que a gente faz? Outra camada de palha aqui em cima. Ó. Não precisa ser bem arrumadinho, não, tá, amor? Gente, é só pra dar uma coberturazinha, assim, no mínimo. Mas não precisa tá tudo perfeitinho, bem coberto, não. A gente vê que cobriu aqui uma quantidade. Passam mais uma, tá? Ó, amores, quem de vocês tem o costume de começar a fazer esse serviço assim, com paninho de prata aqui, ó, pendurado no ombro? Porque eu lavo a mão, porque fica o tempo todo eu lavo a mão. O tempo todinho eu vou e lavo a mão. Aí eu seco a mão. Aí eu passo o tempo todinho assim, ó. Paninho pendurado. Pronto, gente. Coloquei outra camada, tá? Aí vamos lá continuar. Eu vou pausar vocês, porque eu vou fazer o mesmo processo aqui. Pra não ficar repetitivo, eu vou pausar vocês, tá? Já já eu mostro pra vocês aqui como foi que eu fiquei. Só um minuto. Deixa eu pausar vocês. Amores, ó, eu tive que trocar de panela, gente. Eu vou ter que vir pro tacho mesmo, ó. Mas fiz a mesma coisa. Peguei palha. Tá aqui, ó. Peguei palha. Forrei o fundo. Aí, gente, eu já vou acrescentando um pouquinho de sal. Pra não correr o risco de ficar uns insosso e uns salgadinho. Aí eu vou acrescentar sal. Pouquinho, tá, gente? Vai colocando aos poucos. Acrescentei sal. Certo? Vou colocar mais palha. Pronto. Acrescentei palha. Agora eu vou começar a passar o milho aqui nessa panela que eu já tava montando. Aí vai botando, arrumando direitinho. Um pouquinho de sal também. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos botando devagarinho pra não salgar o milho, tá, gente? Aí venho com palha. Coloco o restante do milho. E venho cobrindo aqui com mais palha. Ah, o sal pra não esquecer. Mais um pouquinho de sal. Tô colocando pequenas pitadinhas de sal, assim, por cima do milho, tá, gente? Pronto. Pronto. Vou finalizar aqui essa panela com as palhas, tá, gente? Finaliza com as palhas, tá? Gente, pode ter certeza que essa palha dá um sabor todo especial no nosso milho, viu? Sabe aquele gostinho de milho verde que a gente compra na rua, às vezes, quando a gente sai pra resolver alguma coisa e a gente para pra comer um milho verde? Pronto, gente. Após o segredo. Aquele gostinho de milho bem verdinho. Tá aqui na palha, viu, meus amores? Isso aqui é da própria palha, tá, gente? Esse risquinho. Vou dourar aqui esse pedacinho. Pronto. Então, amor, descobri. Fiz as camadas aqui, intercalando milho e palha. Vou colocar todas, que tem bem pouquinho aqui já. Fiz intercalando. Tá? Tudo direitinho. E agora, a gente vai colocar água. Apercenta a água. Pode colocar uma quantidade de água boa, tá, gente? Que você sabe que milho não se cozinha em cinco minutinhos, tá? Ainda mais esse, que eu não vou fazer na pressão. Eu queria muito ter feito nessa panela aqui, ó, gente, que é a panela de pressão. Mas não coube, não. E eu não tenho nem como pegar a minha outra panela pra usar as duas, porque a outra tá ocupada. Eu tô fazendo o peito de frango, que eu vou fazer uma lasanha pra jantar. E vou deixar o peito de frango desfiado pronto na geladeira pra fazer tapioca. Quando a gente acorda pela manhã, eu gosto de comer tapioca. Então, a outra panela tá ocupada. Eu não vou querer esperar. Então, resolvi colocar tudo aqui no tacho mesmo. Deixa ficar uma quantidade de água bem razoável, tá, gente? Pra cobrir o milho. Pronto. Acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, não. Mas, ó, tá uma quantidade de água boa. Agora eu vou levar esse tacho aqui para o fogo, tá, gente? Vou colocar a tampa nele. E, gente, vou dar mais uma adiquinha a vocês, tá? Pera aí que eu já dou essa adiquinha. Deixa eu levar lá pro fogo. Vou ter que ir lá pra dentro, tá, gente? Levar, porque vocês sabem que minha pia é aqui fora. E meu fogão é lá dentro. Deixa eu colocar a panela aqui, que tá limpinha. As panelas que eu coloquei, as palhas. Vamos dar o também, já, né? Porque já passei uma vinha. A louça hoje é o dia da minha filha guardar, tá, gente? Mais tarde ela guarda a louça agora. Não, mas sabe quando ela aqui tá limpa? Aí eu só fiz colocar o milho dela e não estirei, né? Que não coube. Vou virar pra cá. Gente, eu tenho uma agonia de pia molhada. Parece loucura minha, né, gente? Porque pia foi feita pra molhar, né? Mas eu tenho uma agonia de pia molhada. Pela misericórdia. Eu passo o tempo todo em que esse pão tira na água da pia, que eu não gosto de pia molhada, não. E quando eu termino de lavar a minha louça todinha, eu seco ela todinha, pra não deixar nenhuma gotinha. Mesmo ela sendo feia, velha, tudinho, mas terminei, eu seco ela todinha. Pronto, gente. Deixa eu levar esse milho ali pra cozinhar e mostro a vocês. Pera aí. Vocês estão vendo como ficou? Ó, todas bem cobertinhas aqui com as palhas. Pronto, minhas riquezas, ó. Aqui tá a tampa, pra gente fechar essa panela depois. Já coloquei esse tacho no fogo. Eu coloquei na boca do meio, que é aquela grandona industrial, né? Aí, gente, qual o nosso passo agora? Outro segredinho que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês já fazem assim, né? Mas eu vou compartilhar, porque pode ser que alguns saibam, outros não. Uma colher de manteiga, gente. Ou margarina, tá? Eu tô usando manteiga. Ó. Tô usando manteiga, mas vocês podem usar margarina também. A manteiga, ela dá um gostinho a mais, né? Fica um gostinho mais especial. A gente não precisa lambuzar todos os milhos, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente procura uma brechinha aqui, ó, no cantinho. E espalha aqui com a colher mesmo, assim, ó. Porque daqui a pouco, quando essa panela começar a esquentar, essa água vai ficar fervendo e a manteiga vai todinha derreter, tá? Então, não precisa a gente se preocupar em querer espalhar bem, porque assim que essa água levantar a fevura, essa manteiga, ela vai escorrer pra todos os milhos, pra todos os lados, tá? Pronto. Essa é mais uma diquinha que eu dou pra vocês. Se vocês nunca fizeram um milho assim cozinhado, vocês façam, tá? E depois vocês me digam aqui o que é que vocês acharam. Se deu diferença no milho cozinhado de vocês ou não. Então, amores, aqui agora é só fogo, tá? Tem mais nada pra fazer aqui, é só fogo. Vou fechar. E vou deixar cozinhar aqui, gente. E vocês sabem que demora um pouco, né? Se eu tivesse a pressão, esse milho ia levar mais ou menos uma hora no fogo. Como eu não tenho a panela de pressão que caiba, essa quantidade todinha de milho que eu coloquei, vai ser no tacho mesmo. Então, pelo fato dessa boca minha ser industrial, eu não sei se ela vai levar um pouco menos, né? Mas vai ser na média aí de uma hora e meia, duas horas, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês, ó. Não vou fazer mais nada aqui, além do que eu mostrei pra vocês, tá, gente? É só isso aqui. Agora eu vou fechar, tá? Essa tampa não é nem a desse tacho. A tampa desse tacho é a menor, mas não sei cadê não. Então, vai ficar essa aqui mesmo. Essa tampa aqui é do irmão desse daqui, que é um tacho maior. Eu tenho um trio. Esse é o pequeno, tem o médio e tem o grandão. Essa tampa é do irmão dele, do médio. Mas vai ficar essa daí mesmo, que eu tô ocupada. Eu ainda vou ralar milho pra fazer a canjica. E vou mostrando pra vocês também, tá certo? Vamos deixar cozinhar agora. Olha, amores. Pra canjica, ó. Vocês viram, já descasquei, já lavei, ó. Tirei os pelinhos. Agora a gente vai cortar, gente, ó. Os mais antigos, né, amores? Passava num ralo. Um ralo grande que tem. Pra quem sabe fazer canjica, quem faz, sabe. Tem um ralo grande assim, ó. Que ele é feito de... Antigamente, o pessoal fazia muito com aquelas latas de óleo. Que existia antigamente, que não era em plástico, era em lata, né. Aí o pessoal abria uma lata daquela, botava uma varinha assim, um pauzinho embaixo em cima. E fazia furinho na lata. E ficava um ralo. Eu não tenho... O meu eu sempre faço assim, ó, gente. Eu vou tirar na faca. É simples também. Porque depois a gente vai passar no liquidificador. Então, ó. Eu vou fazer isso aqui. Com o milho todinho. Vocês só tem que tomar cuidado, gente. Ó. Pra não cortar o milho até lá no finalzinho, no sabugo. Se não, a canjica de vocês vai ficar com gosto de sabão em pó. Tá? Então vocês tem que cortar. Mas tem que dar uma distância do sabugo, tá? Não é pra desperdiçar. Mas vocês vão ver o limite entre o grão e o sabugo. Tá bom? Pra a canjica de vocês ficar gostosa. Não ficar com gosto de sabão em pó. Pronto. E esse é o próximo passo, gente, da canjica. Descascou. Lavou. Agora vamos cortar tudo. Olha, veja. Aqui eu tirei os caroços. Mas não deixei chegar lá no sabugo. Deixei no finalzinho mesmo dos caroços. Estão vendo? Só isso que a gente vai fazer. Com todo o nosso milho. Deixa eu cortar mais um aqui pra vocês verem. Pronto, amores. Eu vou pausar vocês. Pra dar uma acelerada aqui no vídeo. Depois que eu terminar aqui tudinho. Aí eu mostro pra vocês qual será o próximo passo, tá? Pronto. Cortei o último milho. Olha. E ficou assim, ó, gente. Agora a gente vai passar isso aqui no liquidificador. Mas antes de passar no liquidificador, gente, eu primeiro preciso fazer o leite de coco, tá? Não uso o leite de coco daquele de garrafinha, tá, gente? Pra canjica mesmo assim, de verdade, com milho de verdade, eu não uso. Eu uso fruto mesmo e coco. Aí eu preciso extrair o leite do coco pra vir botando leite junto com o milho e passando no liquidificador e coando na peneira. Eu vou mostrando pra vocês direitinho, tá? Amores, vocês vão me ver com outra roupa, mas é o mesmo dia. Eu vou tomar um banho agora, porque eu estou morrendo de cabeça. Acabei de desligar o fogo, amores. Ó. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Gente, olha pra isto aqui. Peraí, deixa eu focar pra vocês. Calma. Olha só, gente. Que perfeição de milho. Amores, ó. Vou passar aqui o coco. Coco, tá, gente? Normal, ó. O coco, né? A fruta mesmo. E vou passar. Tá, gente? Começou a chover agora bem forte. Vai ficar bem barulho. Então, eu vou falar menos, tá, gente? Eu vou só passar, ó. Vou passar esse coco bem. Tá bom? Olha, amor. Já passei todo o coco, ó. Só ficou o bagaço, tá? Tá cá. Ó. Eu tenho o leite do coco. Tá bom? Ao total aqui, eu tenho três cocos, tá, gente? Gente, minhas calopecitas estão insuportáveis hoje. Releve esse barulho. Ó. Três cocos. A gente tem que fazer o leite bem forte, tá, gente? Pra não ficar na sua dica verral. E aqui dá nosso milho. Aí agora eu vou pegar milho, colocar no liquidificador com o leite do coco que eu já passei, que eu já coei. E a gente vai bater essa mistura aqui do milho com o leite de coco. Bate e coa na panela já que a gente vai mexer nessa canjica, tá bom? Vamos lá. Pronto, boys, ó. Vou pegar leite, tá? Coloca uma quantidade de leite aqui no liquidificador. O nosso leite tá bem forte, gente. Pra ficar uma canjica bem deliciosa. É muito importante, ó, que o nosso leite esteja forte, tá, gente? Pra não ficar uma canjica rala. Então, leite. E agora eu vou acrescentar milho. Pega com a mão mesmo, gente, que minha mão tá limpa, tá bom? Eu tô com essa mão dentro da água, acho, desde a hora que eu acordei. Porque eu já fiz tanta coisa já hoje. E tudo meu se resume a muita água e muita água sanitária. Vamos acrescentar aqui uma quantidade de milho. Não enchem muito o liquidificador de vocês de milho, tá, gente? Porque milho é bem pesado, tá bom? Pra não correr o risco de queimar, tá? O liquidificador de vocês. Então, vocês colocam a quantidade que vocês veem que vai bater sem forçar muito o motor, tá certo? Pronto, gente. E sem mistério algum. Agora a gente vai bater essa misturinha aqui. Leite de coco coado, tá, gente? Com o milho que já descascamos e cortamos. E eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai bater. E em seguida a gente vai colar diretamente no tacho onde eu vou mexer a canjica. Vou bater aqui pra vocês. Amores, e eu filmando pra vocês no escuro. Gente, às vezes eu esqueço. E a hanglight? Tem outra função, a não ser segurar o celular pra gente, né? Eu esqueci que ela tem luz. E eu filmando pra vocês aqui, como vocês estão vendo, Eu tô na parte de fora da casa, aonde vai ser minha futura cozinha. E eu tenho que filmar aqui pra vocês, porque lá dentro eu não tenho espaço Pra fazer essa melequeira todinha aqui, que é comida de milho, como vocês sabem, né? E a luz aqui é bem precária. E eu aqui, muito de boinha, gravando no escuro pra vocês. Agora que eu lembrei que essa danadinha aí acende. Então eu vou dar continuidade aqui, tá gente? O mesmo processo. Eu não vou apagar a parte do vídeo que ficou mais escurinha, tá? Porque eu falei coisas lá que eu não vou repetir tudo de novo. Então, amores, é o mesmo processo. Milho e leite. Uma quantidade que vocês veem que não vai ficar pesada pra o liquidificador de vocês. Vamos bater, depois a gente vai coar. Eu vou mostrar pra vocês coando, tá? Só um pouquinho. Vamos bater aqui também. Pronto, meus amores. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Depois que eu bater aqui no liquidificador, eu passo pra cá, pra peneira. E já tô coando direto nesse tacho aqui. Que é o que vai pro fogo pra eu mexer a minha canjinha. Aqui, gente, ó. E não tem outro jeito. É mão mesmo. Assim, ó. A gente vai mexendo bem, tá? Vai mexendo. Até descer o sumo do leite todinho junto com o coco. Tá vendo? Ó. Tem que ser na mão mesmo. Não adianta querer vir com colher aqui, não, que não rola. E o maruinho aqui hoje tá insuportável, viu, amores? Minha nossa, vocês não tem noção como é que tá o maruinho hoje. Normalmente essa hora eu não tô aqui atrás, né? Só tô aqui fora essa hora porque eu tô fazendo a canjica. E lá dentro não tem como eu fazer. Mas essa hora o maruinho aqui tá insuportável. Vai apertando. E vai ficando só a palha. Aperta, ó. Aí vai ficando assim, ó, gente. Só a palha do meio. Pronto, amores, ó. Cuei tudo. E já trouxe pro fogão pra começar a mexer. Agora aqui, gente, é só mexer, tá? Mexer, mexer, mexer sem parar. Pra não empelotar. Porque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no funinho da panela. Ó. Estão vendo? O amido de milho que vai formando no funinho da panela. A gente tem que mexer bem. Até dissolver aqui bem. E cozinhar bastante, gente, essa canjica, tá bom? O segredo agora é mexer. E haja braço, viu, amores? Porque não é pra mexer um minutinho nem dois, não. É pra mexer o tempo todo, sem parar. E mais ou menos em torno de uma hora, uma hora e vinte. Mexendo, mexendo. Aqui só tá mesmo o leite de coco junto com o milho que passamos no liquidificador, tá, gente? Eu não adicionei mais nada aqui. Eu só vou adicionar açúcar, manteiga e uma pitadinha de sal. Quando eu ver que ela começou a pegar consistência, tá bom? Quando ela começar a pegar consistência, aí sim eu vou acrescentar esses outros ingredientes. Por enquanto aqui é só isso. Mexer bem. Olha, amores, já pegou consistência. Ó. Como tá firme. Agora tem que mexer, viu, gente? Mexer, 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 mexer pra não empelotar. Haja braço, meus amores. Haja braço. Eu vou acrescentar aqui, gente, canela em pau, tá? Pera aí. Tirei do hang light pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Eu vou acrescentar canela em pau, ó. Pronto, amores, ó. Acrescentei canela em pau. E vamos mexer. A canela aqui vai soltando o gostinho dela, gente. No final de tudo, na hora de colocar na travessa, aí os pedaços que eu achar eu retiro, tá? Vejam como a cor já mudou. Vejam se vocês conseguem observar aí. Ó. O tom de amarelo bonito que ela tá, gente. Amores, vou acrescentar uma colher de margarina. Uma colher, tá? Uma colher generosa. A minha tá meia mole. Ó. Tá mais um pouquinho, porque tá mole. Pronto, amores. Tá chovendo. Mas, em compensação, vocês viram o calor que tá fazendo, né, gente? Vocês veem aí pela manteiga como ela tá derretida no prástico. Olha. Dou uma mexidinha. E vamos entrar com açúcar. Aqui eu vou acrescentar. Eu acho que vai pegar o quilo todinho, tá, gente? Tem muita canjica aqui. Ó. E agora nós vamos mexer. Aqui. 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 Amores, ó. Sua pingando. Coloquei um pouquinho aqui na colher. E tô provando o açúcar, pra ver se realmente ficou bom. Como vocês viram, eu coloquei um quilo de açúcar completo. E ficou... Delicioso, gente. A gente vai colocar aqui agora uma pitadinha de sal. Uma pitadinha mesmo, assim, ó. Podemos. Essa pitadinha de sal, gente, faz uma diferença, viu? Toda comida de milho que leva uma pitadinha de sal, ela dá aquele contraste. E vamos mexer mais. Amores, deixa eu mostrar pra vocês o ponto, gente. Que a gente sabe que ela tá ficando boa. Deixa eu melhorar aqui. Aqui. Vocês tão vendo que o meinho dela começou a ficar engiado, assim, ó. Tá vendo? Aqui. Tá todo engilhando. Esse é o ponto, amores. Esse é o ponto. Que identifica que nossa canjica já está pronta. Tá vendo? Ó. Bem grossinha. Agora eu vou colocar nas travessas. E mostro pra vocês. Tá vendo, amores? Ó. Todo engilhadinho, o meinho. Ai, gente. Suada não. Tô me amostrando. Deixa eu colocar aqui na travessa já, gente. Tô colocando, ó. Tô colocando aqui na travessa já, gente. Olha, amores. Quente. Muito quente. Aí eu tô tirando uns pauzinhos de canela, gente. Ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui vem um pauzinho de canela também. Tá vendo? Comenta aí. Do jeito que tá aqui, ó. Quanto é que você vai dar aqui? Um pau. Eu vou jogar ver quanto você vai dar aí depois de bom. Comenta aí, meu cabelo. Ó. Então, eu acho que eu vou colocar um pouquinho assim, meu cabelo. Presteira e vira aí. Olha, amores. Vou terminar de encher aqui as outras e mostro pra vocês, tá? Só um pouquinho. Pronto, amores. Eu já botei nas travessas toda a canjica. Agora me digam, amores. Tem nada mais gostoso do que esse fundinho aqui de canjica. Eita, gente. Que agora eu vou me sentar ali, em frente ao ventilador, com esse tacho, uma colher. E vou raspar esse tacho todinho, porque a minha parte preferida é essa aqui da canjica. Raspar aqui esse fundinho que fica. Tá bom? Vou mostrar pra vocês ali como ficou a nossa canjica. Aí, amores, vocês podem me perguntar, Verônica, por que que tu faz tanta comida? Aqui em casa, gente, querendo ou não, somos cinco pessoas. Porque eu conto com o meu genro, que ele sempre tá aqui. E eu moro num condomínio, né, gente? Eu tenho vizinhos. Tenho meu irmão, meu pai. Então, sempre que dá, eu faço alguma coisa aqui. Eu sempre mando pro meu pai. Quando eu não conseguir lá levar, eu peço pra meu irmão levar pra mim. Ele mora em outra cidade. E a gente come bem. Aqui em casa, nós somos cinco pessoas que comemos muito, muito bem. Tá, gente? Por isso que eu gosto de fazer bastante comida. Eu não gosto de fazer aquele tiquinho de comida, assim, pra cada um comer só um pedacinho e pronto. Eu gosto de fazer comida pra gente comer bem, saciar e matar a fome, matar a vontade mesmo de comer aquilo que eu tô fazendo. Tá certo? Por isso que eu faço sempre bastante comida, aí como vocês viram. Pronto, amores da minha vida. Depois de, gente, vocês não tem noção quanto eu trabalhei hoje, viu? Depois dessa trabalheira todinha, porque comida de milho é uma delícia, né? Vamos, não vamos negar que é uma delícia. Porém, é muito trabalhoso, viu, amores? Mas, ó, tá aqui o resultado final da nossa canjica. Bem amarelinha, gente. Coloquei uma canelinha por cima. Ó, que delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também nosso milho cozido. Também está saboroso. Olha, amores. Eu agora vou tomar um banho e vou me deliciar. Vou começar ali pelo fundo do tacho que eu mostrei a vocês, que eu adoro o fundo do tacho quando eu termino de fazer canjica. Depois eu vou vir pro milho. E depois, quando essa canjica estiver bem friinha, eu vou pegar ela de jeito. Então, amores, eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Não vou mostrar minha carinha pra vocês porque eu estou horrível de tanto do suor ali, que ali é quente, tá? Mas, ó, deixa um likezinho. Compartilha esse vídeo aí com os parentes, com as amigas, tá certo? Comenta que eu vou amar responder o comentário de cada um de vocês, tá? Pra quem é novo aqui no canal, muito prazer, viu, gente? Meu nome é Verônica Araújo, tá? E sejam muito bem-vindos à nossa família. Então, gente, grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!